É possível sim, lapidar, provocar, seduzir o escritor, mas o talento, a força de vontade e a paixão, você não pode dar, são inatos. Numa oficina de criação literária, o professor tem o dever de não iludir ninguém. Sem trabalho e leitura, de nada vale o talento. Na estação das letras, todos os professores procuram agir com bom senso e honestidade e trabalham para que o aluno também se liberte deles e encontre seu próprio caminho. Se não fizessem isso, os professores se transformariam em algo parecido com o terapeuta que não deseja a cura do paciente, para não perder o salário. Trecho de entrevista com Suzana Vargas. O ensino da escrita é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, Suzana Vargas, poeta, ensaísta, escritora, mestre em teoria literária e pesquisadora da Fundação Biblioteca Nacional. E Ana Letícia Leal, escritora, professora e doutora em literatura. Sejam bem-vindas. Inevitável começar perguntando como que surge a pação pelos livros. Como que surgiu, Suzana? A história é longa. É uma história de infância. Eu me criei numa cidade de 20 mil habitantes, sem televisão. Só vim ver televisão com 18 anos, sem cinema. Então, eu tinha livros em casa, quer dizer, me agarrei nos livros. Eles eram a saída da imaginação, a possibilidade do mundo, né? É, e foram, assim, a alternativa até hoje. Depois que eu vim para o Rio, eu estou no Rio de Janeiro há 40 anos, e eles continuam em contato com todas as mídias, né? E eles continuam sendo a minha alternativa de vida. E, assim, também de profissional, também, a vida inteira com isso. E também, assim, uma alternativa para entender a vida. Eu acho, assim, que eu até, eu digo que eu dei muita sorte, que eu nasci em 70, e nos anos 70, eu morava no, eu sempre morei no Rio, e já havia aquele, aquela literatura infantil, muito, aquele mercado muito intenso. E eu morava em Ipanema, e eu tenho a impressão que eu sempre vivi no meio dos livros, porque eu lembrei muito pequena, caminhando pela Rua Esconde para já, entrava numa livraria, tinha a livraria Mourinho, que era perto ali da General Osório, tinha entre livros. Então, para mim, sempre foi um, muito natural, esse contato, assim, não teve, assim, um primeiro momento, sabe, um mediador, mas depois sempre, sempre aquele incentivo, né, permanente, óbvio, da família e da escola. Eu estudei num colégio chamado A Chave do Tamanho, que era todo em torno do Monteiro Lobato, a gente estava sempre lendo algum livro do Lobato, esse colégio existe ainda, né? E, então, a gente vivia naquele universo, assim, era minha primeira sala de aula do Recanto Rabicó. E ainda não existia o programa de televisão, então, era uma coisa, realmente, você estava ali entrando num ambiente de livro, né? Estudando, com a imaginação sendo o tempo inteiro estimulada, né? Falando em estimular a imaginação, falando um pouco desse ensino da escrita, eu abri o programa com uma outra entrevista que você deu, que você dizia que força de vontade, talento e paixão, não tem como ensinar, né? Isso vem... Mas, então, o que que se ensina? Como é que é esse processo de pegar alguém que já tem esse desejo, né, porque busca algo para aperfeiçoar a escrita ou até para aprender coisas e que organizem, provavelmente, um desejo? O que que se pode ensinar? Eu acho que se ensina técnica, técnica mesmo de trabalho, porque escrever é técnica, assim como para um músico, o cara tem que, ele tem que estudar, harmonia, ele tem que estudar, né? E é uma ilusão achar que você sai escrevendo e que tudo bem, tudo bem. Um cara muito talentoso, ele pode se perder, perder o seu talento se ele não tiver, se ele não souber como aproveitar o talento. O talento tem que ser aproveitado. Eu, uma vez, conversei com alguém que disse que escrever, sobretudo, é jogar fora, né? É ter coragem de saber que muito do que se escreve não será aproveitado. É, o Graciliano falava muito isso, que era, sobretudo, você amassar o papel, jogar fora, se desprender... Ter essa coragem, né? ...daquilo que escreveu, que é muito difícil, né? E saber ler aquilo que escreveu, né? Para poder saber, selecionar o que você vai jogar fora ou o que vale a pena você levar adiante, né? Você tem que ser também um leitor daquele material que você traz da sua vida. Isso, num primeiro momento, deve ser muito difícil, por causa dessa relação com o que se escreve, né? Mas também, assim, tem os dois perfis, né? Tem gente que é muito apegado àquilo que escreveu e não quer jogar fora de jeito nenhum e quer achar que aquilo realmente está pronto, como tem também aquelas pessoas que acham que vão chegar na oficina e vão descobrir a fórmula e vão partir do nada e vão sair se desenvolvendo assim, ah, cheguei, fiz uma oficina, abriu escritor. Isso, tem as duas coisas, assim. Eu acho que essa é uma questão interessante, né? Porque há uma técnica que pode ser ensinada, mas não há uma fórmula que você vai seguir e vai dar certo, né? Claro, é você que vai adaptar, trabalhar isso. Eu costumo dizer também para os meus alunos, assim, que eles têm que aprender a reconhecer, e eu acho que é esse talvez o trabalho do professor, reconhecer quando fazem, realizam alguma coisa que é positiva, é perceber o que é bom no que eles escrevem e o que não é bom, mas principalmente o que é bom. Aí tem uma questão que me parece muito interessante em relação a isso, né? Que é o estilo do escritor. À medida que você vai aperfeiçoando e começando a separar esse joio do trigo do que se escreve, esse estilo vai aparecendo e vai também se aperfeiçoando. Isso, creio eu, é fundamental, né? Quase como se fosse um DNA daquele escritor. Muitos, você pega o João Cabral, você dizia João Cabral. É, obsessões, né? Por temas, uma certa forma de trabalhar o texto, né? Palavras, um modo mesmo de se expressar, né? Que vão caracterizando e que vão formando essa... A gente tem hoje, por exemplo, um grande escritor, um romancista, que é o Milton Ratum. Qual é a marca do Milton? É escrever sobre, quer dizer, a partir até da vivência dele no mundo árabe, não é? Ele é de família árabe. O Amazonas é uma obsessão do Milton. Ele mora no norte, né? Ele escreve muito sobre o norte do Brasil, né? Exato, exato, né? E outros autores que têm, assim, já sua marca registrada, assim. E ao escrever, porque ambas também são escritoras, né? Esse universo do ensinar, do ler, que é, desde que vocês se entendem, né? Por gente, são também leitoras, né? E na escrita, colocar em prática também tudo o que se ensina, né? Como é que é isso para a escritora? Eu acho também, assim, eu não me coloco numa posição de quem está ensinando, sabe? Eu acho que tem ali, assim, uma troca muito, muito... Acaba que eu também estou aprendendo sempre, né? E o diálogo ali entre o professor e o aluno e entre o leitor e o escritor. Então, assim, da mesma forma que eu vou, assim, nas aulas trabalhar os textos dos escritores e a gente, a partir dali, vai dialogar com eles e escrever o nosso próprio texto, é uma coisa que você continua fazendo... Você estava fazendo antes da aula e continua fazendo depois. Inclusive com a própria escrita. É, eu não sinto, assim, uma mudança, sabe? Ah, passei a dar aula, então tem, assim, algumas coisas que eu tenho que... É, até porque escrever a gente está sempre aprendendo. Quer dizer, você mesmo precisa até de um retorno, de outra pessoa, de alguém que leia. Eu acho que é importante que escrever é um ato muito sanitário, né? E por isso que as pessoas buscam, talvez, uma oficina, porque elas ali, elas publicam, elas tornam público, publicar no sentido de tornar público, pela primeira vez, um pequeno grupo. Então, eu vou tornar público aqui uma pequena poesia, chamada Abismos. Tudo que já dissemos sobre o amor não supra a expectativa da paixão. A paixão é a daga afiada que se crava fundo, fundo. Nela o amor dança e dorme, sonha tudo. Não tem meias medidas a paixão. Ou voamos, viramos pelo avesso, ou o que nos espera é o precipício. E isso é apenas o início. Reconhece? Caderno de Antônio e outros poemas de Susana Vargas. Essa experiência da poesia, que tem essa ligação direta, que também, creio eu, é uma das oficinas que se dá de poesia. Onde que está, né? Por que a poesia nos pega com essa roda dentada, como diz a Adélia Prado? Então, o que há na poesia que faz com que a gente fique automaticamente envolvido? Eu acho que, quer dizer, pode parecer uma banalidade, dependendo de quem ouve, mas é porque ela fala direto a nossa sensibilidade, né? O coração. Isso é, muita gente já falou sobre isso, não é inédito isso que eu estou dizendo. Acho que ela fala diretamente, ela não fala o cérebro. Porque a poesia, ela tem essa particularidade, ela se dirige a todos, eu costumo dizer assim, que ela se dirige a todos e a cada um em particular. O mesmo poema que você leia, ele vai ressoar dentro da Ana Letícia, dentro de mim, dentro de você, de uma forma completamente diferente. Era porque você lê com a sua experiência de vida e você leva ela, quer dizer, o poema, ele, digamos, penetra nessa sua experiência e é uma troca pessoal, né? E ele é um só, mas ela é uma troca muito pessoal. E essa síntese que ele tem também, né? Porque são poucas palavras, geralmente, né? Diferente da prosa, que você discorre sobre. E o poema são aquelas palavras escolhidas, né? Voltando a João Cabral, né? Buriladas ou não, né? Tem outros que são mais de jorro, assim. Mas com uma síntese que você diz, como é que... E aí, quando a gente lê, como é lindo colocar dessa forma, né? E como assim também muda, né? O sentido de um dia para o outro. Você lê num dia, o poema é um. Você lê no outro dia, o poema é outro. E às vezes, as coisas que você conhece desde a infância, né? Você não esgota nunca. Mas vamos ver algumas... Eu peguei na internet algumas dicas. Vamos ver até que ponto funcionam. No próximo bloco. Não sai daí. O Ciência e Letras volta já. Ciência e Letras está de volta, conversando sobre o ensino da escrita. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Suzana Vargas e Ana Letícia Leal. A internet tem de tudo. Entre outras coisas, tem dicas, né? Para você escrever. E como dicas são sempre perigosas, a gente deve lê-las com cuidado. Mas, ao mesmo tempo, algumas podem nos suscitar aqui uma boa prosa. Estude os textos dos seus escritores favoritos. E aí, no trecho da abertura, eu coloquei que você disse que ler é fundamental para quem quer escrever. Disso não se pode fugir, né? É alimentar-se, especialmente dos grandes clássicos também, ou do que lhe toca mais. Isso é fundamental? É fundamental. A leitura não... É muito difícil você escrever sem ler, porque a escrita te alimenta. Alimenta seu imaginário, alimenta sua capacidade de expressão, porque você aprende vocabulário. Você até adquire, através da leitura dos outros, um estilo. Às vezes, você até começa imitando. É como você até imitar a grafia de alguém, para depois chegar à sua grafia própria, né? Então, ela é realmente, ela é fundamental em vários aspectos. Te alimenta existencialmente, te amadurece também, porque também é uma questão de maturidade. Ela te dá um mundo, né? Você viaja sem precisar necessariamente ir aos lugares. É interessante essa coisa da maturidade, porque até escritores consagrados, se você ler o primeiro e o último livro, você percebe isso. Agora, eu queria comentar uma coisa sobre essa dica que você falou, fala do estudo, né? Assim, a gente tem que tomar cuidado, assim, essa parte do estudo, ela dá uma... Uma impressão? Uma impressão de uma leitura muito racional, né? Tem esse lado, depois, assim, tem uma coisa de você olhar a técnica, o vocabulário, mas tem também aquela aproximação mais intuitiva da leitura, né? De você saber exatamente, assim, qual é o escritor que me bate, qual é o escritor que não me bate, né? São coisas, por exemplo, às vezes tem um autor que todo mundo ama e que a pessoa não gosta, então, assim... E faz parte, né? Exatamente. Faz parte de não gostar. Ela tem que saber, assim, mais o caminho dela na literatura também. É, Renata, tem um lance, assim, que ela tem razão, é, se não os professores de literatura todos seriam grandes escritores. Eles são estudiosos de literatura. Até é mais raro você ter um grande escritor que venha, por exemplo, da faculdade de letras. Interessante isso, né? Que tenha feito... Ou seja, não basta assimilar a técnica, compreender a técnica, né? Há que colocá-la a serviço de outras coisas que aí, como se diz, talvez não sejam fáceis ou possíveis de ensinar, né? É. Tem uma questão aqui que eu não sei se eu entendo o que ele quer dizer, que é decida se você quer escrever livros ou ser um escritor. Vocês conseguem entender isso? Bom, eu acho que provavelmente ele está dizendo que muita gente começa a escrever como uma profissão, né? Que quer ir para o mercado, quer produzir livros, mas não necessariamente fazer literatura. Deve ser isso, né? Porque existem livros com todos os conteúdos. É, eu acho que ser escritor é mais do que só escrever livros. Eu acho que é um pouco por aí. Acho que ele te exige um pouco mais, inclusive em termos existenciais. Porque é difícil você ser escritor, por exemplo, e você tem que de alguma forma se aproximar do mundo. A sua aproximação com o mundo é diferente. Tem aqui vários livros que vocês trouxeram. Eu vou tentar mostrar algum. A Árvore, de Yassi Seboi, com instruções belíssimas, de Marina Dayuto. Esses livros, A Bicicleta e o Tempo, esses livros são frutos do trabalho da Estação das Letras? Frutos do trabalho da Estação das Letras. A gente tem um trabalho, a estação vai fazer 18 anos, ano que vem, né? Um espaço, um espaço alternativo. E ela, para a nossa alegria, sim, são muitos os livros. Nós contamos mais de 400 livros já publicados pelos nossos alunos, por editoras de porte, livros comprados pelo governo, livros premiados. Assim, é uma alegria, assim, a gente poder apresentar alguma coisa. É da Record, o Capoeira Camará, que é belíssimo, da Paulus, que é muito interessante, né? Eu estou pegando esses primeiros que eles têm, ou uma levada mais para crianças mais novas, ou para jovens. Que sentidos os sentidos têm? Poemas de Vânia Al-Salek, ilustrados por Ana e Elizabeth. Porque, nesses livros para crianças mais jovens, a ilustração é tão importante quanto a palavra, né? Para que você estimule mesmo essa relação, né? Essa troca. Solidariedade, uma grande palavra grande. A lagartixa verde. Ensinar, escrever para jovens e para crianças, também exige algum olhar especial? Eu acho que cada gênero, cada gênero vai exigir, sim, um olhar especial. Agora, você, assim como você não ensina talento, né? Você tem quase que a obrigação, quando você está trabalhando um novo escritor, um neo-escritor, é de ensinar a técnica que cada um dos gêneros exige, exige ou, enfim, necessita, né? Mas, ao mesmo tempo, é ensinar que para cada gênero, por exemplo, existe um mercado diferenciado. E esse, felizmente, tem crescido muito e com muita qualidade, né? Muito, literatura infantil, muito. Porque, antigamente, a gente tinha, mas não tinha tanta oferta e uma preocupação cada vez maior com a qualidade, até no sentido de apresentação dos livros. Esse árvore é belíssimo, né? Você se encanta, do Capoeira Camará também, você se encanta com a beleza do livro. Você vai ver um aí, chama-se Violeta, que é maravilhoso. Ele foi ilustrado pelo Salmo Dança, todo com flores, ele fotografa. A ilustração, hoje em dia, na literatura infantil, isso tudo são flores, não é, digamos, pintura, não, nem aquarela. Ele é maravilhoso, né? É, é belíssimo mesmo. Tudo que você vê aí são flores fotografadas. Ah, enquanto eu mostro esse aqui, Ana Letícia, tem um curso de bioficção. Não, é autoficção. Autoficção. Autoficção, né. Que é diferente do que a gente está acostumado, que é autobiografia, que é o mais comum, né? E tem uma das dicas que diz assim, não reproduza a realidade nas suas histórias. Que interessante, né? O que que seria esta autoficção? Autoficção é uma forma criativa de você falar, contar a sua própria história. E aí você vai, você pode trazer elementos, alguns elementos da sua vida para escrever. Você traz alguns elementos, você não precisa ficar preso a eles. É, exatamente, é essa liberdade, é essa liberdade. É essa liberdade de você inventar. Agora, assim, para o escritor, é interessante assim, você não pegar, vou escrever, por exemplo, vou escrever uma autobiografia, ou vou escrever uma autoficção, e ficar preso naquilo. O interessante da ideia de autoficção é justamente você poder colocar os elementos da sua história de uma forma livre. E se você quiser contar literalmente, literalmente, ou modificar, a gente também não vai ficar, sabe, pesquisando o que que é verdade, o que que não é. Isso é interessante, porque realmente liberta, né? Aí a sua criatividade vai ficar com, claro, você tem, a própria vivência já está dada, né? Mas você não precisa ficar rigoroso em detalhes. De uma forma geral, porque quando a gente quer escrever, a gente está falando de algum sentimento que a gente quer colocar no papel, né? Então, assim, às vezes o sentimento, ele fica até mais verdadeiro quando você modifica completamente os fatos. Interessante. Isso acontece. Você fica mais livre, né? E aí você se coloca de uma forma mais verdadeira. É, o que eu acho legal nesse curso da Ana é que ela usa, assim, a história pessoal, cartas, bilhetes, fotos, quer dizer, você vai pegando, é a sua vida. Mas é uma vida que pode se transformar, não é, numa ficção. É, o que a pessoa quiser trazer, né? Porque a pessoa tem objetos em casa, por exemplo, eu estava até comentando de uma aluna que falou do óculos da avó que ela guarda. Então, assim, tem um óculos da avó que ela guarda. O que que aquilo quer dizer, né? Você pode trabalhar com aquilo. E pode ser o estupinho de uma belíssima história que passa por essa relação. E tem gente que pensa que não tem nada, né? Aí vai fazer o curso, de repente, vai dormir e começa a lembrar o que tem. Tem várias outras aqui. Eu gosto da última que diz, questione cada uma das dicas anteriores, né? Aí faz sentido a gente dar as dicas, mas dizendo que as dicas também têm que ser vistas com cuidado, né? Ana Letícia trouxe três livros da Lígia Bojunga, como livros a princípio de cabeceira. A Lígia Bojunga é fundamental, é importante na sua trajetória? Super importante, porque é uma autora que eu comecei a ler em criança, continuo lendo até hoje sem parar. E baseio muito as minhas oficinas na obra dela, assim. Uso um texto ou outro, não muito, assim, costumo começar com um texto dela. E sempre promovendo esse diálogo do aluno com esse texto. Agora, assim, ela tem um conto no livro Tchau, que especialmente fala, chama Troca e a Tarefa, que fala exatamente dessa invenção... E tem um monk na capa, né? Que é interessante, um trecho do monk, que fala da invenção... Da invenção a partir do seu sentimento. Então, é uma autora que explica como ela se tornou, que conta como ela se tornou escritora. Aí, temos aqui o João Guimarães Rosa, que já foi citado, com Tuta Meia, que é um livro, me parece, menos conhecido, né? É, menos conhecido. E tem uma escritora chamada Cláudia Laje, Mundos de Eufrásia, que é uma escritora que está surgindo. É nova no cenário da literatura brasileira, a Cláudia. É quando você me pediu com o livro de cabeceira, eu pensei no Don Quixote. Pensei em vários livros de poesia que eu tenho, porque eu escrevo poesia. Mas eu resolvi, assim, eu vou levar também alguns livros que são importantes e que as pessoas conhecem menos, inclusive uma autora contemporânea, que acabou de lançar, tem dois anos que a Cláudia lançou, Mundos de Eufrásia, que é uma maravilha de trabalho, de texto, não é? Ela fala dessa figura do século XIX, Eufrásia, e que foi uma grande mulher para a época, né? Uma feminista, uma economista, uma das primeiras economistas que nós tivemos. E o Brasil produz escritores impressionantes, né? Tanto historicamente quanto contemporaneamente, né? Está se produzindo muito literatura boa, também independente do advento e do avanço das novas tecnologias, ou até estimulado muitas vezes por elas, temos cada vez mais e melhores escritores. Isso eu acho que é algo a se comemorar, né? Claro. E o próprio Brasil está se... Acho que a gente não tem memória, tem muita coisa, eu vou dizer a frase, é uma recuperação histórica, né? É uma recuperação. Quando eu trouxe, por exemplo, Tutaméia, eu trouxe dois, do Guimarães Rosa. Tutaméia é um livro menos lido, quer dizer, não sei se é menos... É menos lido, sim, é menos referência, né? A gente fala de grande sertão, mas eles são fábulas maravilhosas que ele recria com aquela linguagem roseana, que nós já conhecemos, e que servem muito, por exemplo, quando eu vou trabalhar ficção e poesia, quer dizer, essa junção de duas coisas que ele faz belíssimamente em Tutaméia. Adoro o que ele trouxe. Obrigadíssima pela presença de vocês aqui conosco. Esses livros aqui são... Tem outros que não deu tempo da gente mostrar, mas eles já demonstram essa importância que é você ter espaços onde você possa levar o seu talento, né? O seu paixão pela escrita, mas você possa também dialogar para que questões técnicas possam aprimorar e organizar, e aí sim produzir cada vez mais belos escritores. Obrigadíssima pela presença de vocês. Obrigada a você. Obrigada. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21 3882 9007. A gente se vê no próximo programa. 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 A gente se vê no próximo programa.